Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Tudo beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a música A Tal Canção Pra Lua Do Vitor Clay com o Samuel Rosa Música bem simples de ser tocada Apenas 4 acordes E apenas 2 sequências pra gente tocar Fechou? Antes de tudo se inscreve aí no canal, deixa o seu like E já deixa aqui nos comentários O seu pedido de música, lembrando mais uma vez Que eu sempre faço essa linha pop rock Pop, acústica e tudo mais Num sertanejo não to fazendo, enfim Deixa seu pedido desse tipo de música Aqui, eu sempre estou postando por aqui Fechou? E me siga lá no Instagram também Arroba Lucas Lopes Guitar, que eu estou sempre postando Os conteúdos massa por lá também Fechou? Bom, vamos lá então pros acordes Ó, pra essa música você vai Poder utilizar vários modelos Pro mesmo acorde, beleza? Então por exemplo, o primeiro acorde Que aparece na música é um Fá com sétima Maior, que pode ser Feito dessa forma aqui Beleza? Porém A última nota que aparece No acorde que ele bate ali É um Lá Que é esse Lá aqui Ou esse Lá aqui Né? Então a gente pode fazer esse Fá com sétima maior também Porque a última nota dele é esse Lá aqui, né? Ou a gente poderia fazer esse daqui também Só que esse daqui é mais Incomum, digamos assim, tá? Então a gente vai usar esse formato aqui Fá com sétima maior Pra acabar nesse Lázinho Igual o da música lá Se você não quiser ser tão específico Pode fazer esse Fá com sétima maior aqui mesmo Beleza? E o próximo acorde é um Dó com sétima maior Que também acaba nesse Si aqui E esse Si é o mesmo desse Si aqui, ó Tá? Beleza? Então se você usar Esse Fá com sétima maior É mais legal que você use esse Dó com sétima maior Porque eles são do mesmo padrão, né? O mesmo modelo aqui, né? Esse aqui tá na oitava casa Modelo de Lá com sétima maior E esse daqui tá na terceira casa Modelo de Lá com sétima maior Quando eu falo modelo É aquele modelo Que dá nome, né? Que dá origem a esse tipo de acorde, tá? Então Fá com sétima maior Dó com sétima maior Beleza? Não quero utilizar com pestana Fá com sétima maior Dó com sétima maior Fechou? Sem problema nenhum Depois um Lá com sétima Galera, vocês podem usar o Lá menor 7 Igual eu falei aqui no vídeo Mas vocês podem usar o Lá menor Normal também, beleza? Eu acabei esquecendo de usar o Lá menor 7 No restante do vídeo Então me perdoem Mas é isso Bora pra aula E um Sol Beleza? Na música ele vai começar com Paraná papapana Não sei o que E já vai começar direto no refrão Tá? Então esse Paraná papana É Fá 7 Dó 7 mais Fá 7 mais Dó 7 mais E ele entra no refrão E sempre prestar atenção Numa frase específica Que eu já vou falar pra vocês aqui Que é a hora que muda do Lá menor pro Sol Lá menor E o Sol Beleza? Vai entrar o Lá menor O Sol E o Fá Pra completar a frase Então vamos nessa Já falei pra caramba já, né? Mas eu gosto de explicar melhor Porque, né? Tipo, pra deixar bem certinho Mesmo pra vocês não se perderem E a batida eu já vou explicar pra vocês também Então vamos lá Bom, vamos lá então Para, para, parapana Fá 7 mais Dó 7 mais Fá 7 mais Dó 7 mais Na hora que ele entra no Deixa eu querer voar É a hora que entra o refrão de verdade Então toda vez que apareceu Deixa eu querer voar É o refrão Tá? Lembra disso E o restante É tudo verso E é igualzinho O Paranapapá Fá 7 mais Dó 7 mais Beleza? Vou voltar um pouquinho mais E a gente vai entrar no refrão Ó o refrão Um, dois, três, vai Lá menor Então toda vez que ele fala Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas É o Lá menor Sol e o Fá Beleza? É só isso A música inteira Aí vai entrar o verso agora Fá 7 mais Dó 7 mais Fá 7 mais Dó 7 mais Vai entrar o refrão Deixa eu querer voar Beleza? É isso E eu vou tocar aqui mais um pouquinho pra vocês Só pra vocês entenderem E depois eu vou pular direto pro final lá Então acabou o primeiro refrão aqui Ó, vou fazer esse modelo agora, né? Beleza? Então é isso aqui Verso, refrão Aí a batida Você pode usar aquela batida tradicional Estilo Legião Urbana Baixo, baixo, cima, cima, baixo Então ó Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, baixo Batida Legião Rock Nacional, né? Beleza? Essa é a batida Ou você pode juntar Todas essas batidas Tipo assim, ó Baixo, baixo, cima, baixo Acima, baixo, cima, cima Beleza? Vamos nessa então Vou fazer os dois As duas batidas, tá? Ó, Legião Agora eu vou fazer aquela lá que continua, tá? Ó Fechou? Fechou? Toma cuidado só na junção do refrão pro verso Que o Fá 7 mais Ele continua, né? Aí continua no Fá 7, ó Beleza? E agora eu já vou pular direto pro refrão Pro final Então, depois do refrão do final, ó Vai voltar no Paraná, papá Toquei quase a música inteira Bom, e é isso Espero que vocês tenham gostado Música bem simples de ser tocada Se vocês entenderem cada parte da música Tenho certeza que vocês vão conseguir tocar bem fácil Fechou? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Me seguir lá no Instagram Arroba Lucas Lopes Guitar E se você quiser um PDF bem completo dessa música Se torne membro aqui do canal E você vai ter um conteúdo bem legal na sua mão Que você vai poder imprimir Deixar no seu celular Toda vez que você for tocar Enfim Fechou? É isso Espero que vocês tenham gostado E a gente vai trocando essa ideia Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau